Ombra, 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 ombra Ombra, 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 ombra Ombra, 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 ombra Ilusão de viver Não, não, não É o meu Deus E você é a sua vida Você está em suas mãos O começo e o fim O começo e o fim Dei-se o corpo a mim Viva, Espírito e Pai Porteiro e Leão Porteiro e Leão Porteiro e Leão Porteiro, meu Deus Cantarei em porto Porteiro e Leão Porteiro e Leão Ilusão de viver Porteiro e Leão Porteiro e Leão Sobre tudo o nome é do céu O edito, o edito, o louco Eu não darei, não dá, não dá Onde é o meu Deus? Eu não darei, não dá, não dá Onde é o meu Deus? E todos vão viver Onde é o meu Deus? Onde é o meu Deus? Onde é o meu Deus? Ou seja o meu Deus?